A denúncia de que o Ministério de Minas e Energia foi alvo de espionagem por parte de uma instituição de inteligência do Canadá repercutiu no governo brasileiro. Em nota, o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, transmitiu a indignação do governo e convocou o embaixador do Canadá em Brasília para cobrar informações. O ministro de Minas e Energia determinou uma investigação sobre o caso. A presidenta Dilma já manifestou a posição oficial do Brasil na ONU, que é também de repúdio, recharçando tudo o quanto se fez até agora em matéria de espionagem nos interesses brasileiros. Estamos tomando internamente as providências que nos cabem no sentido de fortalecer os nossos sistemas e preservar os interesses brasileiros.